Olá clientes e amigos, sempre trazendo novidades aqui do mundo automotivo, do mundo de motocicletas na verdade falando em nome do Guarani Auto Peças, eu sou o Wagner Duarte, responsável pela loja e pela marca e hoje aqui em meio ao escritório que também é parte do stop aqui do Guarani Auto Peças eu venho destacar o agradecimento ao cliente e amigo assim, posso dizer cujo nome é pequeno, mas de grande significância chama-se Dias, a gente conhece ele muito, indaga e fala muito por Dias Caminhoneiro uma pessoa simpática, uma pessoa simples e uma pessoa surreal consegui falar três S aí, momentaneamente trazendo o adjetivo a cada um como eu disse, simples, simpática, surreal é um cara extraordinário, independente da idade qual possui tem uma inteligência magnífica coração muito bom é entendido de vários assuntos hoje em dia, tá até se candidatando e tá aí o meu apoio, tá? tá aí o meu apoio a essa pessoa que não olha só pra si, pra dentro de si, só pra ela ela olha pros demais, olha para os outros eu vejo ele muito cativando as pessoas, eu vejo ele muito entusiasmando as pessoas eu vejo ele muito sendo gente como a gente eu não poderia deixar passar em branco uma pessoa que me apoiou, me ajudou, me garantificou, me colocou lá em cima, tá? tanto no meu grupo de whatsapp da loja, tá? como também em vídeos que ele postou, né? me enviou também de cliente satisfeito uma pessoa que tem um sorriso fácil e contagia todo mundo mas uma pessoa principalmente humana este ano a gente mudou a loja de local voltamos para o bairro Venda Nova nos localizamos em uma boa avenida movimentada e por azar a loja sofreu dois alagamentos entre os dois alagamentos ele esteve no meio quando tinha acabado de passar por um alagamento ele estava buscando reerguer a loja novamente bom, ele esteve lá, conferiu tudo e ainda me deu muito suporte suporte de palavras suporte de pensamentos tá? eu dou valor a essas coisas coisas que muitas vezes as pessoas não dão coisas que as pessoas se miram muito como simples como coisas fúteis eu amo a simplicidade eu amo o amor verdadeiro sou diferente de muitos acordo cedo, trabalho muito pra mim mesmo não tiro quase nada faço muita coisa pra muitos mas não fico triste por isso ao contrário, eu fico alegre o meu dia às vezes é estressante conversar com várias pessoas do mundo do Brasil inteiro principalmente do Brasil a gente também faz venda pra fora mas às vezes é muito estressante você ter ali mais de 900, 1200 whatsapp pra responder por dia e se dividir em 20 pessoas pra fazer isso e ao mesmo tempo fazer atendimento nos canais de venda como youtube, OLX, Mercado Livre grupos do facebook, instagram, e-mail tudo mais fora os clientes presenciais às vezes tem clientes que me desculpe a palavra tem cliente que suga a gente não são todos mas tem cliente que suga as nossas energias e a gente acaba no final do dia muito fraco muito triste às vezes decepcionado e pensando talvez em nem continuar mas aí a gente recebe vídeos de pessoas que compraram produtos com a gente pessoas que ficaram satisfeitos com o atendimento da gente nos entusiasmando cada vez mais nos indicando e nos qualificando positivo na internet e isso também esse caminhoneiro esse cliente chamado de Dias também fez mas fora isso ele me lembrou a pessoa que eu era fora isso ele me estimulou muito então tá aqui Dias o meu reconhecimento a sua pessoa a sua dignidade a sua palavra a sua inteligência cara ser inteligente demais você deveria ter um espaço maior do que você tem hoje você deveria ter algo mais pra que mais pessoas pudessem lhe ver lhe entender insistir até mesmo pro mundo melhor bom você dê esse espaço você dê esse canal pra ser abertura pra isso quem sabe assim também eu posso tá ajudando uma pessoa com o médico doutor então Dias meu muito obrigado meu verdadeiro obrigado pra uma pessoa que você conheceu na loja pra uma pessoa que você conheceu na rua pra uma pessoa que você conheceu na minha casa forte abraço meu amigo tudo de bom pra você e que você consiga vencer seus sonhos suas metas seu desejo e que Deus continue lhe abençoe protegendo sempre tanto você e família fique com Deus meu guerreiro